Eu não vou olhar pra trás, não vou me complicar, eu tô aqui trabalhando. Oxi, o que é isso? Eu tô com medo, tem um viado ali fora. Oxi, fala com ele. Oi, 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 oi. É o mendigo, é o mendigo! Ok, eu acho que a gente sobreviveu o suficiente por hoje, né? E a gente tem ninguém na... Arrude! Arrude! Ele é rodeou! Ele é rodeou! Ele é o viú, ele é o viú! Ele é o viú, ele é o viú!